A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem ao mundo racional, por meio da energia racional que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. O nome 433 do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem para onde todos vão, como vierem como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Há 51 anos passados, o racional superior anunciou Quem és tu que a ilusão é tanta e capaz de definir o teu eu? Sabei vós, que sois uns corpos no abismo de dia para dia, por grande obscuridade das experiências. Então não estão vendo que seus dias estão contados e não muda de pensar? Ora, és um vago bicho que nasceu em cima dessa terra sem saber o porquê nem para quê. Palavras do verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e que é uma energia superior a todas as energias. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o ístimo do mesencefalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural. E assim está aí solucionada a vida de todos com base e com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. E por estar aí o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, está abolida a pena de morte para todos porque todos agora sabem como voltar para o seu estado natural. A matéria, como é uma coisa sem valor, continua aí na terra, virando líquido, porque começou pelo líquido, começou pelo sêmen. O sêmen é um líquido que se transformou nesse conjunto de matéria. E a matéria, por ser um conjunto de ruínas reunidas, termina em líquido porque o seu início foi feito pelo líquido, que é o sêmen, tanto do animal racional como do animal irracional. Todos são feitos pelo sêmen, pelo líquido, e por isso tudo apodrece, por ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, sabem que essa energia que está deformada aí na terra volta para o seu estado natural. E aí terminando a morte, porque sabem como voltar para o seu estado natural. O mundo está passando por sérias dificuldades e a causa é uma só. A natureza mudou de fase, da fase da civilização para a fase da racionalização dos povos, da fase do pensamento e da imaginação para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer a sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todo estudante de cultura racional está fazendo tudo para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o ístimo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conheceram o que estão tratando de fazer. Estudando a cultura racional noite e dia, dia e noite, para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dela desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo mundo racional com seu corpo de energia e vida eterna, com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Agora os pensadores que estão vivendo, fanatizados por essa infinidade de filosofias, fanatizados por seitas e doutrinas e religiões, e todo fanático pensa que está certo, porque não sabe o porquê pensa, não sabe quem é o pensamento, e pensa que está certo. Pensa que o certo está no pensamento, nem vendo todos os pensadores que vivem num desacerto tremendo, mas os fanáticos, fanatizados por essa jurisdição de Judas, que é o progresso material que vai regresso, e tudo que vai regresso vai mal, porque acaba mal. Hoje todos que passaram a se conhecer, que conhecem cultura racional, querem voltar ao seu estado natural. E os que estão pensando, ligados nessas duas energias do chão, energia de transformações, se transformarão na categoria de bicho irracional, porque é a natureza de transformações. Porque ainda estão vivendo como bichos, uns contra os outros, e matando uns aos outros. Bichos é que vivem assim. Hoje todos que passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem, para não se transformarem nessa classe inferior. E por isso estão tratando de ler dia e noite, noite e dia, para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para desmaterializar a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna. E assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por viver artificialmente, quem vive artificialmente, vive contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza por viverem contra a natureza. Não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. Antes de 1935, quem comandava a natureza eram as energias elétricas e magnéticas. E agora, quem está comandando a natureza e a energia racional é a energia da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é no ístimo do mesencefalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna. Hoje, todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está mais aguentando os martírios da matéria. A vida da matéria cada vez se torna mais insuportável. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz É verdade. Até que chegou ao fim dessa deformação racional. Até que chegou o fim da morte, porque passamos a nos conhecer. Sabemos de onde somos, sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos e sabemos para onde iríamos se continuássemos a pensar e a imaginar, se continuássemos a ficar ligados nessas duas energias do chão. Energias essas feitas pela natureza para a lapidação de todos, por isso todos são sofredores e mortais. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz É verdade. Até que chegou a solução da vida verdadeira, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. que era o primeiro mundo o mundo racional com o seu corpo e a energia de vida eterna. E na matéria, tudo é assim. Tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve princípio e tinha que ter o seu fim. E assim hoje, todos que passaram a se conhecer conhecem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E é o que todos estão tratando de fazer e também estão tratando de fazer propaganda em jornais e revistas, em rádios e televisão para acordar os pensadores que não sentiram essa mudança natural da natureza. Por estarem vivendo artificialmente, quem vive artificialmente vive contra a natureza. e por viver contra a natureza não sentiram a mudança dessas energias elétrica e magnética e racional. A racional é a energia da razão da vida, onde levará todos para o seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é no mundo racional, o mundo da verdadeira origem de todos que se deformaram em animal racional. E aí está o desencanto, desencantando todos os encantados pela matéria, que se tornaram materialistas porque ficaram encantados pela matéria e pensavam que a vida fosse essa mesma, como coisa que o pensamento fosse o certo. E vendo o desacerto dos pensadores nessa contradição sem fim por fazer julgamentos errôneos? Errôneos, sim, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O desacerto foi feito para lapidar o pensador, trazer o pensador nos cantos chorados e por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa porque é inimigo do pensador. E o raciocínio avisa porque o raciocínio é o dono da vida. Hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade, a cultura racional é a cultura do nosso verdadeiro estado natural. e como voltar ao nosso estado natural que é de energia e vida eterna do primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que a cultura artificial, a cultura filosófica e científica é do progresso da destruição e a cultura racional é a cultura da construção perfeita da humanidade. A cultura artificial é um progresso que vai a regresso. A cultura racional é a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade. E o natural tudo é e o artificial nada é. E por isso quem passou a conhecer a cultura racional não larga mais porque quer voltar para o seu estado natural. Porque o natural tudo é e o artificial nada é. os de todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim como deixarmos sermos assim e voltando ao nosso verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna no primeiro mundo o mundo racional. E aí está a solução da vida definida e definitiva. Coitados dos que estão fanatizados por esses embusteirismos grosseiros que estão ligados a essas duas energias do chão. Energias essas em transformação natural da natureza e que se transformam para a categoria de bicho irracional por já viverem com bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Essa é a verdadeira vida do bicho adotando as monstruosidades como elemento de prestígio. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e dia e noite para desmaterializar essa energia que veio do mundo racional que está materializada na cabeça de todos e que depois de desmaterializada pela cultura racional essa energia que está materializada na glândula pineal que é a mecânica racional e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural desmaterializada pela cultura racional e pelo universo em desencanto saindo fora desse encanto voltando e voltando para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e assim todos de volta para a eternidade os todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer porque ninguém está aguentando os martírios da vida do pensamento porque sabe que a fase do pensamento terminou 51 anos passados e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores essa falência moral, física e financeiro dos pensadores e essa liquidação moral, física e financeiro dos pensadores e também causou essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro essa infinidade de doenças que está se passando no mundo inteiro e essa infinidade de males naturais da natureza que está se passando no mundo inteiro que são os terremotos que vem matando muita gente os tufões os vulcões os furacões frio de matar calor de matar enchentes secas faíscas elétricas e essa infinidade de males que vem destruindo os pensadores e qual é a causa porque não há efeito sem causa é porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados essa que é a causa dessa infinidade de males que os pensadores estão sujeitos hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vão me deixar de sermos assim até que enfim vão me deixar de sermos imortais porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural e agradecemos isso a quem? agradecemos a cultura racional hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional dia e noite noite e dia para desmaterializar a máquina do raciocínio que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia e vida eterna e aí está a abolição da morte porque todos sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural agora a matéria continua no chão porque a matéria feita pelo sêmen se transformará em água porque o sêmen é um líquido para ver que na cultura racional está o desencanto desse pranto que é a matéria em que todos vivem chorando por serem sofredores e mortais e por isso a chora dele não cessa por todos estarem vivendo aqui agonizando e agoniados porque são condenados à morte e não sabem o porquê por todo pensador viver desconhecido de si mesmo e por viver desconhecido de si mesmo se tornaram fanáticos pela ciência filosófica e científica se tornaram fanáticos por essa infinidade de filosofias se tornaram fanáticos por seitas e doutrinas e religiões por não saberem quem é o pensamento se soubesse quem é o pensamento ninguém se guiava por ele porque o pensamento é inimigo do pensador e por isso se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem o pensamento não avisa porque é inimigo do pensador se o pensamento fosse feito para acertar não existiria desacerto na vida dos pensadores hoje todos que estão passando a se conhecer diz é verdade a cultura racional é a cultura mais elevada que existe porque é a cultura do nosso verdadeiro estado natural a fase do pensamento terminou 51 anos passados é a causa dessa infinidade de desastres que está destruindo os pensadores é a causa dessa infinidade de doenças que está destruindo os pensadores porque terminou a fase do pensamento e perdemos o direito de viver e a causa desses males naturais da natureza é esta tudo porque a fase do pensamento terminou e causou todos esses males aos pensadores a destruição dos pensadores e que se transformarão para as classes inferiores por estarem ligados a essas duas energias do chão pensamento e imaginação duas energias que se transformam então a pessoa se transforma de uma vida para outra porque é a natureza de transformação hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade a nossa felicidade foi todos passarem a se conhecer todos os estudantes de cultura racional porque senão iriam se transformar na categoria de bicho irracional porque é a natureza de transformação e já vivemos como bichos contra os outros e matando uns aos outros já vivemos como bichos porque estamos em duas classes racional e irracional e a pessoa se transforma para a classe de irracional e vai correr toda essa hierarquia do irracional e as transformações não cessam até se transformar o animal racional em pedra em vegetal em animal irracional a continuação dessas mensagens se encontra no volume 434 do histórico